Amados irmãos, vamos estar passando então para mais uma coisa, durante a batalha, agora nós vamos entrar durante a batalha, vamos entrar durante a guerra espiritual, quem está gostando do ensino, diga bem, está uma benção esse ensino, estamos aí já há bastante tempo, duas horas, eu acredito que vai fechar três horas de ensino, eu estou aqui sem tomar água, eu estou aqui sem beber nada, e o obreiro Cláudio falou, isso aqui é uma consagração mesmo a Deus, eu sou sentindo a presença de Deus, oh glória a Deus, aleluia, Deus poderoso, eu posso sentir a presença de Deus, oh glória a Deus, aleluia, vamos ver irmãos, durante a batalha, em nome do Senhor Jesus, durante a batalha, vamos ver durante a batalha, olha só o que diz durante a batalha, durante a batalha, todos os obreiros, os membros, juntos no mesmo espírito, guardando as costas do ministrador, atos dos apóstolos, capítulo de número 12, versículo 5, pois Pedro estava aguardando no cárcere, no cárcere, mas havia orações incessantes a Deus, por parte da igreja, a favor a ele, olha só que lindo igreja, Pedro estava no cárcere, estava preso, enquanto Pedro estava lá, a igreja estava orando por ele, então, uma das coisas que a gente tem que entender, é que os membros, os obreiros, aquelas pessoas que não estão indo numa visita, eles tem que orar e interceder por aqueles que estão lá, que Deus enviou um anjo para guardar, que Deus enviou um anjo para estar lá naquela casa, que Deus enviou um anjo, enviou um anjo lá para soltar Pedro, então a oração da igreja pelo líder, aqueles que estão ali na volta, oram espiritualmente, guardando Deus, opera, Deus guarda o teu servo, honra o teu servo, fique em espírito orando, fique em espírito orando na mente, enquanto para aquele demônio cair, amados irmãos, aconteceu algo aqui na nossa igreja, que tinha um irmão que ele fazia muita divisão, ele se levantava com todo mundo da igreja, só ele era homem de Deus, só ele queria pregar, só ele queria falar, ele cuidou o ministério um mês e disse que já era pastor, e ele ia nas visitas com nós, e sabe o que o Espírito Santo de Deus me revelou? Que ele estava indo na visita, ele estava indo nos cultos, incrédulo, incrédulo, ele estava desacreditando, a gente falava, olha lá, o demônio vai cair, e ele ficava esperando para ver se aquilo ia acontecer, dentro da mente dele, do coração dele, ah, mas tem que acontecer, tem que falar e tem que acontecer, e ele ficava batendo naquilo ali, e aquilo impedia com que o Espírito Santo agisse, a Bíblia diz que o Jesus, ele estava fazendo milagres numa cidade, e não conseguiu fazer muitos milagres, porque a falta de fé daquele povo, era fraca, então veja que Jesus não conseguiu fazer muitos milagres, por quê? Por causa da falta de fé, e aquele irmão, ele colocava em dúvida, ele colocava tudo lá, que nós falávamos, nós vamos lá e Deus vai operar, não, mas então Deus tem que operar mesmo, ele pensava, e nós vamos lá e o demônio vai cair por trás, não, então o demônio vai cair, nós íamos lá, ah não, então não pode, vocês estão empurrando, vocês estão colocando a mão na cabeça, então essa pessoa era pedra de tropeço, aí Deus me deu uma visão, aonde desceu um anjo do Senhor, um anjo do Senhor lindo, um anjo do Senhor com a sua veste toda branca, com um cabelo louro, desceu para mim, e ele estava com as suas asas recolhidas, e ele falou assim para mim, quando ele desceu para mim, desceu para mim e falou comigo, ele disse assim ó, e aí apareceu a imagem daquele irmão, e ele disse assim ó, este irmão tem que sair, porque ele está prejudicando a obra, ele está sendo pedra de tropeço, veja irmão, só porque ele questionava, só porque ele ficava questionando tudo que era a revelação, ele questionava, ah mas ele falou que vai acontecer, e não aconteceu, tem que acontecer, ele falou que eu ia ter, que aquele irmão ia ter um carro, e o carro não veio, irmão, se Deus entregar que Deus vai dar um carro, aquela pessoa não morreu, Deus pode dar no final da vida dela, então não tem que ficar questionando, não tem que ficar questionando ele, tem que analisar a profecia, se é de Deus ou não, não profeta, e isso entristecia um irmão, entristecia o outro irmão, entristecendo, então todos na igreja tem que estar no mesmo espírito, tem muitas igrejas, muitas pessoas que vêm no culto para criticar, tem muitas pessoas que vêm no culto para ver Deus operar, para ver se vai ter milagre, para ver se tem isso, então isso tudo são pedras de tropeço na vida das pessoas, e isso tem prejudicado o ministério, tem prejudicado Deus de operar milagres, de Deus operar maravilhas, porque as pessoas ficam questionando, então isso, todos tem que estar no mesmo espírito, desde irmãos, para você fazer a obra de junto, então, obreiro Cláudio, os irmãos, obreira Cláudia, irmã Cláudia, irmão Emanuel, os irmãos aí que congregam já nas nossas igrejas, certifique se as pessoas que estão evangelizando com vocês estão no mesmo espírito, que não tenha nada para acusar, certifique se vocês estão no mesmo espírito, se os irmãos estão na mesma concordância, porque o reino dividido não vai prevalecer, então muitas das coisas Deus não consegue operar e aí o diabo dá risada, por isso que muitos evangelizam, evangelizam, evangelizam e nada acontece, visitam, visitam, visitam e nada acontece, vamos ver agora a outra parte durante a batalha, durante a batalha lá, enquanto estiver orando, enquanto estiver pregando, enquanto estiver anunciando, no momento que você estiver fazendo aquela visita, veja que no mundo espiritual acontece muita coisa, irmão, muita coisa acontece no mundo espiritual, só receba objetos consagrados do caráter maligno com autorização do dono, se possível, ele mesmo se desfazer, vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, versículo 19 ao 20, também muitos dos que haviam praticado estas mágicas, reunindo-se os seus livros, queimaram diante deles todos, calculando o seu preço, achou que montava a 50 mil denários, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, veja irmãos, quando você for fazer uma visita numa casa, aquela pessoa ela tem uma imagem, aquela pessoa ela tem uma escultura, aquela pessoa ela tem uma guia, aquela pessoa ela tem um cigarro, cachaça, qualquer coisa que ela queira se desfazer naquele momento, ela aceitou Jesus, ela falou, não, eu não quero mais isso na minha casa, eu não quero mais isso na minha vida, você, ela tem que falar, você tem que dizer, é você que está querendo, né? Sim, tem que dizer, não, pode levar, eu não quero mais acreditar nisso, mas sabe o que você deve fazer, irmão? Você tem que mandar ela, então se tu não quer mais, pode quebrar essa imagem aqui agora, nós vamos ali, tu vai quebrar, e aí dá pra ela quebrar, ah, se tu não quer mais essa guia, pode quebrar essa guia, manda fazer isso, todos estão me ouvindo, porque eu vou explicar porquê, se ela não quiser mais a cachaça, manda ela jogar a cachaça fora, virar a cachaça e jogar, se ela não quiser mais aquela corrente satânica, ela tem que quebrar a corrente, e desfazer, e depois que tiver quebrado, tu tira de lá, sabe porquê, irmãos, que eu vou dizer pra vocês isso? Porque acontece de muitas das vezes, a gente vai numa casa, expulsa o demônio, ela te entrega a imagem da Aparecida, do São Jorge, do Ogum, te entrega a imagem lá, tu leva aquela imagem, só que o que acontece, o demônio entra depois na cabeça dela, e diz, olha só, tu viu, tu se desfez da minha imagem, e o que aconteceu, a tua vida está desgraçada, ele volta a atormentar a vida daquela pessoa, mas se ela quebrar aquela imagem, ela quebrou o vínculo, porque algo sentimental está com ela, que ela vai trazer de novo aquela imagem pra casa, ela vai trazer de novo aquele pé de coelho, aquela ferradura, ela vai trazer de novo aquilo pra casa, porque ela não se libertou, foi você que convenceu ela a te dar, então por isso que as pessoas não se firmam dentro da igreja, foi você que convenceu ela a tirar aquela guia, não foi ela que quis quebrar, não partiu dela, então tem que partir dela, ela tem que fazer aquilo, ah, esse quadro é do diabo, ela tem que quebrar o quadro, rasgar o quadro, porque daí ela não vai ter medo do demônio, muitas das vezes a pessoa entrega a imagem, muitas das vezes a pessoa entrega a guia, muitas das vezes a pessoa entrega o objeto oferecido pra ti, e ela fica com medo, agora que o satanás vai voltar, ela não venceu o medo, e a Bíblia diz que se a gente teme a satanás, ele entra na nossa vida, porque a gente tem que temer somente a Deus, não pode ter medo do diabo, o diabo é derrotado pelo sangue de Jesus, então quando ela quebrar aquela imagem, ela vai quebrar com tudo, ela vai quebrar aquela imagem, ela vai quebrar aquela guia, ela vai se desfazer daquilo ali, e ela não vai mais ter medo, se ela falar, não, eu tenho medo, aí tu tem que pregar, não, em nome de Jesus, tu tá aceitando Jesus, e a partir de agora tu vai vencer todos os medos da tua vida, então em nome do Senhor Jesus, pode quebrar, peça pra aquela pessoa se desfazer, se possível, se não conseguir, tu pega, leva e queima, pega, leva e queima, pega, leva e queima, faz um vídeo, mostra, nós queimamos, e todo mal foi queimado, esse mal, esse espírito que tava aqui, não pode mais entrar na tua vida, não tem mais poder, tu tem que deixar claro pra aquela pessoa, entenderam, irmãos? Então não pegue nada, porque muitas das vezes a gente foi numa casa, chegou lá no portão, a pessoa pediu de volta, então a pessoa não se libertou, pediu pro neto vir buscar, fui fazer uma visita lá, e um pastor que estava conosco, pegou o isqueiro, pegou o cigarro e levou, chegou lá na porta, a pessoa pediu o isqueiro de volta, pra fumar, então não adianta, irmãos, a pessoa tem que desfazer, a pessoa tem que quebrar, a pessoa tem que desvincular daquilo ali, aquilo ali tem que ficar na memória dela, ela tem que desprender daquele objeto, senão ela vai comprar outro, senão aquele sentimento dela no objeto vai estar ali, ela vai comprar outro, ela vai pegar outro, então acontece isso, então nós estamos entendendo aqui, em nome do Senhor Jesus isso. Amores e irmãos, vamos ver aqui o tempo que tá, duas horas de ensino, é muito tempo de ensino, irmãos, é muita coisa pra passar, e veja que no ensino passado, sábado passado a gente também ensinou aí, e ficou muito tempo também, mas Deus tem nos dado a vitória, daqui a pouco eu tenho que ir pro culto, abençoado, em nome do Senhor Jesus, é mesmo passar a tarde com os irmãos, vale a pena, porque eu creio que vidas têm transformado, já são 5h30, vou estar passando aqui, agora, com os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Agora, irmãos, eu vou ensinar vocês a ter autoridade sobre as trevas, coisas que vocês vão fazer, coisas que vocês vão executar, pra ter autoridade sobre as trevas, estamos chegando agora nas partes finais, pra ter autoridade sobre as trevas, olha só, a primeira questão, pra você ter autoridade sobre as trevas, deixa eu tirar aqui, permaneça firme na ordem que foi dada, o diabo, ele é rebelde, irmãos, ele é rebelde, mas ele tem que obedecer, muitas das vezes, tu fala pra aquela pessoa, de joelho, tu fala pra Satanás, de joelho Satanás, mas ele não fica de joelho, por quê? Porque ele, ele, ele é rebelde, ele é um ser rebelde, ele é um ser astuto, irmão, então, por ser um ser astuto, um ser rebelde, ele não obedece a tua ordem naquele momento, então, tu tem que permanecer, tu é autoridade naquele momento, Jesus te deu autoridade, o demônio já manifestou, tu não deve nada pra Satanás, então, tu tem que falar, de joelho, em nome de Jesus, de joelho, coloca de joelho, pede, insiste que ele vai ficar, ele é rebelde, ele não obedece a ordem de Deus, e também, ele não vai querer obedecer a tua ordem, mas, tu está sobre a autoridade, e aí, naquele momento, Deus vai vir pra quebrar, as pernas dele, entenderam? Em nome de Jesus, louvado seja Deus, é verdade, é um ser desobediente, a segunda maneira, amados irmãos, deixa eu botar aqui, caiu, a segunda maneira também, durante, a autoridade sobre as trevas, em caso de resistência espiritual, peça para que o Senhor envie seus anjos, para ajudar na batalha espiritual, eles são espíritos ministradores, irmãos, muitas das vezes, a gente vai pedir pra Deus, enviar os seus anjos, pede pra Deus, porque os anjos estão também pra isso, a guerra que nós estamos vivendo é espiritual, tu está na carne, e a vítima está na carne, mas, tu está através do Espírito Santo, e a vítima está através do Espírito imundo, mas existe, ao redor, legiões de demônios, batalhando ali naquele momento, então, tu tem que pedir reforço do céu, a Bíblia vai nos dizer, que um próprio anjo, o anjo mensageiro, o anjo Gabriel, pediu reforço para o anjo Miguel, para ele vencer, aquela batalha, porque ele não estava conseguindo levar a mensagem para Daniel, então, se o anjo pediu ajuda, nós também temos que pedir ajuda, irmãos, para esta batalha, o anjo pediu ajuda, ele disse, eu queria trazer a tua mensagem, a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia, mas um príncipe da Pérsia, um demônio que está no ar, ele me pediu que eu descesse, então, eu tive que pedir reforço para o anjo Miguel, o anjo guerreiro, viesse guerrear comigo, para que eu pudesse trazer aqui esta mensagem, veja que um anjo pediu uma ajuda, então, se o próprio anjo pediu ajuda, para trazer a mensagem de Deus, para descer, nós também temos que pedir, nós estamos pedindo ajuda, para que Deus envie os seus anjos, a Bíblia diz, que Deus acampa os seus anjos ao seu redor, para nos guardar, a Bíblia diz que os anjos são seres espirituais, espíritos ministradores, que vieram para nos ajudar, então, a gente pede para os anjos sim ajudar, não que a gente adora anjo, não que a gente glorifica anjo, mas sim, que Deus envia os anjos para nos ajudar, é bíblico, então, a gente tem que pedir, anjo Gabriel, coloca a espada, anjo Miguel coloca a espada, porque todo anjo tem espada, nós somos seres e temos a espada, que é a palavra de Deus, então, todo anjo, ele é ministrador da palavra de Deus, ele exela a palavra de Deus, ele obedece a palavra de Deus, o anjo conhece a palavra de Deus, até satanás, só que satanás não tem espada, porque ele não obedece, nós temos a espada de Deus, então, o anjo, todos os anjos, mesmo sendo mensageiros, tem espada, todos tem espada, então, pede para o anjo vir, e está ali te ajudando, irmãos, em caso de violência da vítima, dê ordem para que ela venha parar o corpo, o demônio quando manifesta, começa a bater a cabeça no chão, ele começa a bater a cabeça na parede, ele começa a bater a cabeça em todo lugar, então, amados irmãos, para nós entendermos, nós temos que dar a ordem, nós temos que dar a ordem, em nome do Senhor Jesus, irmão, que quer entrar em contato comigo, aqui nós, todas as descrições, eu coloco ali um link do WhatsApp, que tu vai clicar nele, vai cair direto no meu celular, muitas das vezes eu não consigo responder, mas, porque eu estou fazendo a obra, eu estou no culto, que nem o irmão me ligou aqui agora, eu estava fazendo a live, eu não pude atender, eu tenho que fazer aquilo que Deus está me mandando, então, é só clicar ali, no link, você que quer nos ajudar também, com uma oferta, com um dízimo, nós estamos precisando nesse momento, não somos de pedir, mas se Deus toca no seu coração, e nos ajudar, esta obra, então, nos ajude, tem muitos ajudando, muitas igrejas que já são grandes, que já tem grandes tempos, que tem dinheiro, que tem tudo, então, ajude nós, que somos uma igreja pequena, nós temos poucos membros, nós estamos começando uma obra, e o começo da obra é difícil, então, você nos ajudar, no final ali da descrição, clica lá no link, tem o meu link, e do Pastor Jardim, você só vai clicar, e vai direcionar direto, do seu WhatsApp, para falar conosco, então, no final ali, não precisa você colocar o seu número, só clica ali, que já vai cair direto, para falar conosco, na descrição do vídeo, vai ir direto, para o meu celular, e depois do culto, eu estarei entrando em contato, assim que quando eu puder, pela manhã, eu entro em contato, porque são os melhores horários, e eu vou sempre separar, para responder todos, para orar por todos, para anunciar por todos, e também, a gente fez desta maneira, não costamos a conta ali, porque a gente não quer só o seu dinheiro, a gente quer te ajudar, espiritualmente a crescer, a gente quer enviar aí, os ensinos, as apostilas, a gente quer orar pela sua vida, porque eu me sinto mal, pegando só o dinheiro do povo, e não auxiliando o povo, então mesmo que eu tenha, e depois, 100 mil, 1 milhão de inscritos, eu creio que vou ter depois, uma equipe de obreiros, para nos ajudar também, a cuidar das pessoas, que estão dizimando, que estão ofertando nesta obra, a gente quer cuidar da sua vida, não adianta eu só, pegar o teu dinheiro aqui, comprar tudo, e sim, a irmã Evelyn, é uma pessoa que nos ajuda, a irmã Ângela, é uma pessoa que nos ajuda, a irmã Adriana, a irmã Juscelia, a irmã Marco Muniz, a gente tem, é cinco irmãos que tem nos ajudado, agora mais irmãos vão nos ajudar, é o irmão Bruno, então mais irmãos, vamos nos ajudar nesta obra, e a gente aí vê, e eu falo com todos, veja que eu falo aí, em nome do Senhor Jesus, com o nosso irmão Marcelo, que está aqui, eu converso com ele, o homem de Deus, me entregou a alma da parte de Deus, que eu recebi, o irmão Tiago, eu falo com o irmão Tiago, nunca cobrei nada de ninguém, nada, estou aqui para dar atenção, para todos, e ajudar todos, amados irmãos, vamos seguir aqui então, no ensino, é, tu tem que pedir então, para o demônio parar aquele corpo, outra coisa, não acredite, se o espírito imundo, te dizer, coisas, como, ele é meu, eu não vou sair, irmão, tu está indo lá, em nome de Jesus, tu está indo naquela casa, lá estabelecer um reino, tu está indo lá, cheio do Espírito Santo, o demônio, ele é mentiroso, ele disse, ele é meu, eu não vou sair, eu não vou sair da vida dele, eu vou voltar, não acredito naquilo, porque ele quer te, te deixar, triste, sentimentalmente, para que tu, não venha, ter êxito, na libertação, então, tu tem que, cala tua boca, satanás, você é mentiroso, cala-te espírito imundo, sai dela, tu vai sair dela, agora, em nome de Jesus, não aceita aquilo ali, porque, eles vão fazer, irmão, mas ela se entregou a mim, ela consagrou a mim, não existe, nenhuma consagração maior, do que a aliança com Cristo, isso, quando aquela pessoa aceita Jesus, ela está cobrindo, tudo que ela fez no passado, e tudo que ela vai fazer agora, é para Jesus, então, o passado não importa mais, Deus, ele lança o pecado, no mar do esquecimento, então, é isso que a gente tem que entender, que no momento que a gente confessa, a gente alcança a misericórdia, aquela pessoa consagrou a satanás, ela fez raspagem, ela raspou a cabeça, fez mendulagem, colocaram sangue nela, fizeram tudo, mas agora ela quer Jesus, o sangue de Jesus, purifica de todo o pecado, o sangue de Jesus, purifica de tudo, então, não acredite, em satanás, normalmente ele faz, isso, em nome do Senhor Jesus, isso, esses dois que estão no anúncio do vídeo, um é meu, e o outro é do Pastor Jado, só clicar no link, vai levar lá direto, para falar conosco, em nome do Senhor Jesus, porque a hora, tem a hora que eu não consigo atender, mas o Pastor Jado consegue, mas nós queremos estar perto de vocês, ajudar vocês, auxiliar vocês, se houver resistência, veja, se tem algum vínculo, cordões, correntinhas, ídolos, objetos, que dão legalidade para as trevas, estar naquele corpo, irmão, se você orar, e o demônio não estiver saindo, se você orar, e o demônio não estiver querendo sair, se tiver demônios ocultos, você está expulsando aquele demônio, vê se, não tem alguma tatuagem, que a tatuagem é demoníaca, também, em todos os ensinos, o próximo ensino, nós vamos ver os objetos consagrados dentro da casa, nós vamos ver sobre as casas, nós vamos ver os sintomas sobre as casas, no próximo ensino também, e depois também nós vamos ver sobre imagens, ídolos consagrados, nós vamos falar sobre todos aí, os ídolos consagrados, nós estamos fazendo ensino nesse meio de libertação, para você aprender tudo sobre libertação, para você ver com apostila, para você ler, para você ir, para você orar, para você jejuar, lendo esses ensinos, que são ensinos espirituais, não encontra isso em qualquer lugar, então são de todo amor e carinho, para os irmãos, então, você vai pegar isso, irmãos, e nós vamos ver sobre as correntes, nós vamos ver sobre as tatuagens demoníacas, nós vamos ver muita coisa, e também nós estaremos vendo tudo aí, sobre o mundo espiritual, as alianças, na própria tatuagem, então o que que tu faz? No momento, tu tira aquela corrente, tu tira aquilo que vir, tu tira aquela imagem daquele lugar, tu quebra aquela imagem de escultura, para o demônio sair daquela casa, para o demônio sair daquela pessoa, faça isso, se houver resistência, eu quero dizer para vocês, irmãos, que existe resistência, porque que muitas das vezes, os pastores tentam orar, não é porque ele não está bem com Deus, não é porque ele não é homem de Deus, não é porque aquela mulher não é homem de Deus, a irmã Celisa, a irmã Celisa também, abençoada aí, que a gente acompanha, irmã eu falei antes, como saber se o demônio está numa pessoa, eu falei antes desse vídeo, então depois a irmã revê o vídeo, ou até mesmo, baixa a apostila e revê o vídeo, que é melhor que a irmã vai entender, eu falei todas as maneiras que o demônio se manifesta, para mim não repetir aqui agora, porque nós já estamos aí, duas horas e meia de ensino, amados irmãos, e eu quero passar muita informação para os irmãos, então você vai ter que rever esse vídeo, veja, reveja esse vídeo, para você absorver as informações, então amados irmãos, existe resistência demoníaca, veja que Deus, veja que depois nós vamos falar isso num próximo ensino, mas se não ficar muita coisa para a gente fazer, existe sim, objetos consagrados da criança, veja amados irmãos, que existe resistência demoníaca, veja que Moisés foi para libertar o povo do Egito, e faraó, aconteceu o que? Ele resistiu, Deus mostrou sinais, ele mandou as pragas, ele mandou as pestes, e quando ele matou os primogênitos, ele soltou, e mesmo assim, perseguiu o povo, para vir matar eles agora no deserto, então houve uma resistência no livro de Êxodo, a gente vê ali, que Moisés estava dando uma ordem de Deus, ele falou, Deus mandou libertar o povo, e faraó resistiu, então existe uma resistência do diabo, o diabo muitas das vezes vai resistir, para sair da vida daquela pessoa, mas aquela pessoa, ela tem que querer, ela tem que se esforçar, e você também tem que ajudar ela, veja que, tudo isso que nós estamos falando é de manifestação, mas aí agora tem a libertação, a libertação, vem através da palavra, através da certificação, através do Espírito que isso também, depois que vamos aprender tudo sobre, manifestação de Espírito, libertação espiritual, nós estaremos indo, para como cuidar daquela ovelha, como lapidar, como limpar aquela ovelha, porque ela veio suja, existe o processo de libertação, nós estamos aprendendo tudo sobre libertação, depois nós vamos aprender, tudo sobre conversão, que daí agora aquela pessoa, não vai mais querer fazer aquilo, que ela fez, aí ela vai se converter, e depois nós vamos para a santificação, como santificar as pessoas, como ajudar as pessoas, santificadas, e o Espírito Santo de Deus, agora te conecta com Cristo, e aí Cristo te leva até o Pai, então, porque ele disse que ninguém vai ao Pai, a não ser por mim, então tem todo o processo, libertação, conversão, santificação, e Cristo, viver em Cristo, Cristo viver em ti, e Cristo te levar até o Pai, então tem todo um processo, por isso que a caminhada é longa, por isso que você que não aceitou Jesus, deve neste momento, aceitar Jesus, como seu único e suficiente Salvador, em nome do Senhor Jesus, amados irmãos, eu vou só ligar a luz aqui, porque já está ficando tarde aqui, vou ligar a luz, e nós estaremos indo para o próximo slide, Glória a Deus, agora sim, estava ficando escuro ali, e nós não temos comunhão com as trevas, amados irmãos, vamos ver agora aqui, o próximo slide, autoridade sobre as trevas, em nome de Jesus, próximo slide aí, autoridade sobre as trevas, irmãos, próximo slide, autoridade sobre as trevas, vamos ver, se houver manifestação demoníaca, somente um dá a ordem, não fique todas as pessoas que estão contigo, não fica a igreja, não fica, sai, sai em nome de Jesus, está arrependido, amarra, não, deixa uma pessoa guiar, a outra pessoa fica espírito, não diz queira, não fica fazendo não, deixa aquela pessoa guiar, então, não, deixa aquela pessoa guiar, uma pessoa só, aquela pessoa que está orando, aquela pessoa que está ministrando, ela vai dar a ordem, não deixa todo mundo vir querer botar a mão, vai lá, um sai, o outro tira, não, aquela pessoa que o demônio manifestou, ela vai ter que vencer a guerra, é uma luta com as trevas ali, que Deus separou ela, Deus está trabalhando naquela pessoa, então, irmãos, não fique todo mundo fazendo isso, baderna, confusão, é verdade, irmã Taiane, não tenha medo do diabo, Jesus já venceu, não tema as suas ameaças, irmão, o diabo é derrotado, então, ele vai falar, eu vou te pegar, eu vou entrar na tua vida, tu tem uma brecha, tu tem isso, muitas pessoas deixam o diabo entrar nesse momento, quando ele vem acusar, quando ele vem querer dizer, eu vou pegar teu filho, eu vou entrar na tua casa, o diabo é que nem, é, o diabo é que nem, aquela pessoa, que é assassino, não é um assassino, é um sequestrador, ele diz, eu vou pegar teu filho, eu estou com teu filho aqui, eu estou com a tua mulher, para te colocar em pânico, então, naquele momento ali, espiritual, ele vai falar palavras também, para te colocar em pânico, para que você não venha executar, então, não tema o diabo, tu não deve nada para o diabo, se tu peca, tu deve para Deus, se tu peca, tu deve para Deus, irmãos, se eu pecar, eu tenho que pedir perdão para Deus, eu não devo nada para o diabo, eu não tenho que pedir perdão para o diabo, eu não tenho que temer para o diabo, então, por isso que as pessoas não entendem, que, isso, a gente não deve nada para o capeta, a gente deve tudo a Deus, ele morreu, foi Deus que morreu na nossa cruz, foi Deus que morreu na nossa cruz, o irmão Allan, aí, que está vendo esse ensino, o ensino tem três horas, irmão Allan, faz, revê esse ensino, e não come nada, nem bebe nada, que Deus, ele vai te dar, capacitação, tu vai sentir a presença do Espírito Santo, e tu vai receber o renovo, porque essas três horas aí, que tu vai estar vendo esse ensino, tu vai estar meditando a palavra de Deus, e tu vai receber uma consagração, em nome do Senhor Jesus, faça isso, que Deus, ele vai te revestir, você vai sentir a presença de Deus, olhando com calma, porque depois, você, não vai, estar digitando, você vai estar vendo com calma, com a sua apostila, e aí, você vai entender tudo, Deus, ele vai estar te dando, um entendimento, em nome do Senhor Jesus, amados irmãos, então, não aceite ameaça, dê ordem direta, não fora da autoridade de Deus, ordene a saída da vida daquela pessoa, então dê ordem direta, fala em nome de Jesus, tu sai desta vida, Satanás, em nome do Senhor Jesus, tu está repreendido, não fica dando ordens, para ele fazer coisinha, que não é de Deus, então, só faça se o Espírito Santo de Deus, te mandar, para entender, porque que, essa pessoa, tem, ou, ou, o que que ele está fazendo, naquela vida, porque muitas das vezes, a gente pede para o diabo falar, para dizer, eu estou destruindo esta família, esta casa, eu estou pegando o filho, eu estou colocando desemprego, eu estou colocando, para a gente quebrar tudo isso, porque ali, o diabo já está sendo derrotado, ele está sendo oprimido, o anjo está com a espada, na garganta dele, e ele tem que falar, porque ele está descendo as trevas, não tenha, sentimento de pena, de tristeza, ou de momento, no momento da libertação, irmãos, se é teu familiar, se é teu filho, se é teu parente, se é conhecido teu, se tu gosta daquela pessoa, e vê que o demônio se manifestou, não tenha pena, não tenha medo, não se entristeça, porque isso já aconteceu comigo, e eu não consegui, é, eu tive que voltar, em si, porque a Bíblia diz, que enganou-se ao coração do homem, eu estava expulsando o demônio, de uma pessoa, que eu, estava pastoreando ela, e aí eu fiquei triste, que o demônio, insistia em manifestar na vida dela, e aí eu orei, falando, Deus, ah, porque a gente está fazendo um trabalho, não está cuidando dela, e eu deixei o sentimental, a emoção, falar dentro de mim, e aí, o que aconteceu, o demônio não queria sair, porque ele viu, que eu estava, agindo com a emoção, com o sentimento, que eu estava triste, e aí ele começou a caminhar, pela igreja, começou a apontar as pessoas, começou a enganciar, porque eu perdi o controle da situação, porque eu deixei o lado sentimental, no momento da libertação, então, entenda que é o diabo, não é tua esposa, não é teu filho, não é nada, é o diabo, é a guerra, ele está ali para matar, para destruir aquela vida ali, então, irmãos, não deixa, o sentimental entrar na tua vida, é muito complicado também, trabalhar com libertação, e aí o Espírito Santo de Deus, me trouxe de volta, e ele falou, volta, e age com autoridade, aí eu falei, vem aqui em nome de Jesus, e aí o diabo vinha rindo, o que? Tu vai me expulsar daqui, eu falei, vem aqui, e aí ele veio, e eu expulsei em nome de Jesus, Deus operou ali, então, irmãos, nós temos que entender isso, que é Deus que tem que fazer, a obra da nossa vida, e não olhe pelo sentimento mental, se teu filho um dia manifestar, se a tua filha manifestar, se teu marido manifestar, se teu familiar, teu parente, entenda que é o diabo, olha no lado espiritual, peça para o Espírito Santo te dar força, não deixa tristeza, senão o diabo vai serandear naquela casa, vai bater naquela casa, as pessoas vão começar a chorar, as pessoas vão começar a gritar, e vai ser terrível, e tu vai perder a autoridade, não devemos concordar, todos devem concordar com a libertação, aquilo que eu falei, então, concorde em espírito, não fica falando todo mundo, em espírito, vai lá e sai em nome de Jesus, fica orando em espírito, para aquele demônio sair, concordando que sai, você que, esposa que faz com seu marido, concorde com ele, concorde, diz para o demônio sair, pede para o demônio sair, muitas das vezes, os casais fazem a obra junto, e muitas das vezes, estão brigados, não estão em concordância, e o demônio sabe disso, e aí, então, tem que pedir, concordar junto, naquele momento, em nome do Senhor Jesus, olha lá, uma vez, a minha mãe manifestou, eu fiquei furiosa com o diabo, viu? Então, isso que eu estou falando, nesse ensino, o diabo vai manifestar no seu familiar, vai manifestar no seu parente, você não sabe fazer nada, então, nós temos que entender, sobre o mundo espiritual também, contra quem nós estamos lutando, se nós estamos numa guerra contra o diabo, nós temos que entender, amados irmãos, não permita que o diabo tome a direção, fale mais que o ministrador, muitas das vezes, o diabo quer falar mais, ele quer ficar falando, 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 ninguém está ali para ouvir o diabo, nós temos que ouvir a Deus, aquilo que Deus quer, então, não fique deixando que o diabo venha falar, 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 não, muitas das vezes, o diabo fala mais do que aquela pessoa ali, que está ministrando, fala mais que a pregação, isso daí já é show, então, nós temos que entender, não deixa Jesus, ele passar, e falava, calete e espírito de morro, ele disse, senhor, filho de Deus autismo, calete, ele mandava os demônios escalar, então, muitas das vezes, só fala se Deus mandar, para descobrir o que está fazendo naquela pessoa, não deixa ele tomar a autoridade, que ele é assim, é necessário expulsar o demônio com voz adívida, ele não lê os pensamentos, é, então, você tem que proferir, profere, fala, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, porque o demônio, ele não vai sair por causa da tua mente, muitos pregadores, ah, o demônio vai tocar aqui, vai sair, e não saiu nada, ah, o demônio vai tocar aqui no altar e vai sair, não, não saiu, é mentira, ah, o demônio vai tocar a minha bíblia e vai cair, e vai sair, não, o demônio vai tocar em mim e vai sair, não, tem que expulsar em nome de Jesus, tem que expulsar, fala, em nome de Jesus, sonho, tira todo, em nome de Jesus, sai, eu estou dando esse ensino também, porque o Espírito Santo me revelou, que tem muitas pessoas que estão sonhando com o demônio, expulsando o demônio, muitas pessoas tem sonhos agora que estão expulsando o demônio, você que sonhou com o demônio, que sonha expulsando o demônio, Deus está te preparando, e esse ensino é para você, por isso que você está aqui, então, busque esse revestimento, que eu fiz e deu certo, e Deus vai te dar a vitória, viu, muitas pessoas, Deus me mostra, que estão sonhando expulsando o demônio, nos últimos dias agora, nos últimos tempos, nos últimos meses para cá, isso é Deus já, te preparando para estar aqui nesse ensino, veja que vocês estão aqui nesta aula, aprendendo isso, então é Deus que separa tudo, Ele não une pessoas, Ele une propósito, aí ó, irmão Alan sonhou, irmão Lucas sonhou, irmão Tiago sonhou, irmã Tayhane sonhou, então, muitos estão aqui, porque é isso, Deus quer usar vocês, Deus Ele quer gerar um grande avivamento, avivamento é homens de Deus e mulheres de Deus, a Bíblia diz que Deus separou sete mil que não se dobraram a Baal, então esse é o verdadeiro avivamento, são homens de Deus e mulheres de Deus, cheio do Espírito Santo, orando, libertando, em nome de Jesus, curando, em nome de Jesus, a irmã Celisa também sonhou, veja, a irmã Ângela Queiroz também, que Deus abençoe a nossa irmã Ângela, sonhou com demônios, expulsando na rua, viu, em nome de Jesus, depois nós vamos passar também o ensinamento na rua, porque é muita coisa para nós abordarmos, eu não caí aqui de paraquedas, eu estou mostrando para vocês, estou mostrando pela palavra, e por experiências também, que o Espírito Santo de Deus me deu, eu vou estar mostrando aqui agora, então, vamos estar vendo aqui agora, mais um, é necessário, a expulsão, não é uma oração, e sim uma ordem, eu ordene em nome de Jesus, tem pessoa que fica orando, ele sai, não fica orando, expulso, não fica orando lá, não fica orando lá, Deus vai tirando, não, fala em nome de Jesus, ali é o momento de tu agir a tua autoridade, começou orando, pela aquela pessoa, pela imposição de mão, o demônio vai que prestou, agora é a hora de agir autoridade, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, vamos para mais uma parte aqui deste ensino? Eu quero deixar bem claro para vocês, isso daqui que eu vou passar, é para vocês aí, em nome de Jesus, você não deve nada ao diabo, quando pecar, a sua dívida é com Deus, e não com ele, não com o diabo, então, portanto, confesse imediatamente o seu pecado, confesse imediatamente o seu pecado, e peça para Deus perdão, não pegue mais naquilo que você errou, irmãos, se você olhou a mulher com os maus olhos, peça perdão a Deus, e procure não olhar mais, a tua dívida é com Deus, então, muitas pessoas estão com o pecado em oculto, o diabo vai acusar, você vai ser tocado pelo diabo, mesmo que ele não te acuse, se você tem algum pecado, ele vai vir te tentar naquele pecado, para te pegar no momento certo, então, irmãos, então, e não no nome do Senhor Jesus, xingou teu marido, brigou com a tua filha, falou palavrão, fez alguma coisa, falou gíria, pede perdão, e não fala mais, ah, eu briguei com o meu esposo, pastor, ele foi dormir no sofá, e eu fui dormir na cama, nós dormimos, obrigado, peça perdão a Deus, não deixa o sol se pôr a sua ira, eu briguei com a minha filha, não estou conseguindo falar com ela, peça perdão a Deus, porque ele vai te acusar, ele vai dizer, quieto, não se dá com a tua filha, tu ainda tem um sentimento maligno contra a tua filha, porque no momento que tu pede perdão a Deus, tu quebra a carreira, tu pede perdão para as pessoas que tu magoou, fala, confessa, porque senão, muitas das vezes o diabo, ele vem e entra, aquele teu familiar não é liberto por conta disso, aquela pessoa não é liberta, porque ele vai trabalhar mais forte para oprimir aquela pessoa, porque enquanto tu está trabalhando em uma área, ele está oprimindo tu em outra, naquela área que você deixou a brecha, então, tu não deve nada para o diabo, você deve para Deus, você deve primeiramente orar a Deus, Deus trabalha no meu coração, mesmo que aquela pessoa está longe, que tu não consegue mais, e você faz coisas que magoou, liga para ela, diz, olha só, eu te amo, eu quero te pedir perdão por isso, por isso, por isso, por aquilo, mesmo que aquela pessoa te falou algo que te feriu, fala assim, Deus, tira, arranca de mim esse sentimento triste, se tu puder, tu liga para a pessoa e diz, olha só, tu me falou aquilo que tu me feriu, mas eu quero dizer para ti, que eu te perdoei, aquilo lá estava dentro do meu coração, então, tem que fazer isso, para que Deus venha operar, para que o diabo não venha acusar, para que o diabo não venha te dominar naquele momento, porque o diabo, ele é acusador, ele vai dizer, porque tu quer expulsar no demônio, mas tu não expulsa nem de ti mesmo, eu estou na tua vida, tu faz as minhas vontades, a pior coisa, é tu estar indo lá fazendo a obra de Deus, ele vier te acusar desta maneira, então, irmãos, se tu errou, se tu pecou, pede perdão a Deus, aproveita, depois desse ensino, dobra o teu joelho, pedindo perdão a Deus, a tudo que tu fez de errado no dia de hoje, todos os dias peça perdão, porque muitas das vezes eu erro em não orar, muitas das vezes eu erro em não ter jejuado aquele dia, muitas das vezes eu erro em não ter ido pregar a palavra, muitas das vezes eu erro em não ter escutado alguma voz, alguma direção do Espírito Santo, muitas das vezes eu falo coisas que são minhas, não são de Deus, então a gente está sujeito a falhas, a erro, então, peça perdão a Deus, pelo seu eu, pelo seu ego, peça perdão pelas suas maneiras, entenda a posição que você é, você é um vaso, feito de barro, porque nós somos criados do pó da terra, mas aquilo que está dentro do vaso é precioso, que é o Espírito Santo de Deus, é unção de Cristo, é unção sobre a tua vida, então, se você é um vaso, ele trinca, o olheiro ele vem, ele te lapida, ele deixa você aí, para ser usado, entenda que nunca é você que faz, e sempre é o Espírito Santo de Deus, entenda, se você está vendo esse vídeo, nunca orou por libertação, se sente incapaz, é você que Deus quer usar, porque aqueles que se acham, se alguma coisa não é nada, então, se você se sente incapaz, é tu mesmo, eu me senti incapaz, eu não achava que era possível, Deus me usar, na libertação, na revelação, me usar na palavra, e aí, ele mostrou para mim, veja que Moisés se sentiu incapaz, de libertar o povo, veja que, agora, veja que, também, Jeremias, ele falou, eu sou menino, eu não sei falar, eu sou incapaz, veja que Isaías falou, ai de mim, que sou pecador, que sou impuro, veja a humildade, de João Batista, dizendo, que ele não era o Cristo, que ele não era nem digno, de desamar a sandália dele, então, nós temos que entender, que um homem de Deus, ele tem a sua humildade, dentro do seu coração, veja que Pedro, quando Cornélio, se ajoelhou, perante a ele, para glorificar a Pedro, ele levantou, ele não se ajoelhe, diante de mim, não se ajoelhe, nem diante do anjo do Senhor, então, a humildade do homem de Deus, aí você tem que perceber, pela humildade, não é o homem que se exalta, é o homem que é humilde, esse verdadeiramente é o homem de Deus, mesmo que os sinais, que vocês estão operando, não sejam grandes sinais, quanto aqueles dos falsos profetas, você está na direção de Deus, porque é mais fácil, ser um falso profeta, e operar sinal, porque o diabo está enganando, do que aqueles que estão orando, estão jejuando, estão pagando preço, então tem que entender isso, a humildade, exalta o homem, então também Jesus, ele disse que não é o sinal, que não era para nós ficar felizes, porque expulsamos demônio, e sim pelo reino dos céus, isso tem que ser entendido, nessa mensagem que eu estou dando para vocês, porque eu creio que agora está chegando no final, vamos estar vendo aí, em nome do Senhor Jesus, se alguém no momento da libertação, for acusado, você deve vir e falar assim, fale assim para ele, em nome do Senhor, pelo sangue de Jesus, tu está repreendido, Senhor Jesus, cobre esta alma com o teu sangue, se o diabo acusar algum pecado do teu irmão, que está fazendo a obra contigo, alguma coisa, em nome do Senhor Jesus, Jesus cobre ele com o teu sangue, nós estamos aqui pelo teu nome, Satanás, tu está repreendido pelo nome de Jesus, e aí não deixa, prevalecer aquilo, porque senão aquilo vai, quebrar o ambiente, não tenha medo, não acredite em ofensas, ameaças, intimidações, ele não pode te tocar, veja que a gente leu, Jesus disse que dano algum, beberia algo mortífero, e nada aconteceria, que Deus abençoe a todos os irmãos, obrigado a todos que estavam conosco aqui, fizemos aí esse ensino abençoado, duas horas e quarenta de ensino, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que venha a ser de grande proveito, este ensinamento, obrigado a todos, em nome do Senhor Jesus, estarei agora me preparando para ir com o culto, às dezenove e trinta, irmãos, ajude nós também a assistir o culto, você que está assistindo aí, o culto lá, a pregação, hoje é o pastor Jardim, eu não sei, ontem eu preguei, assista os cultos, também que a gente tem que, ser ensinado, e também tem que, aprender também, através da palavra de Deus, a gente é uma igreja humilde, estamos ainda sem músico, mas eu estou, ensaiando aqui no meu teclado, no meu violão, em breve eu estarei tocando, está aí, ali acompanhando os irmãos, estou orando também, para Deus enviar um músico, abençoado, que queira, andar na doutrina, e estar no caminho de Deus, para estar nos ajudando, a fazer essa obra, estou também aí, me esforçando, a cada dia mais, para ser um pastor melhor, porque a gente, todos os dias, precisa melhorar, veja que os ensinamentos do canal, tem a cada dia, melhorado, porque eu tenho pensado em vocês, tenho pensado no povo, tenho pensado nos membros da igreja, que estão lá em Arroio Grande, que estão no Belém do Pará, também, me ajudar também, os irmãos que estão congregando, aqueles que não estão congregando ainda conosco, estamos buscando, em nome do Senhor Jesus, fazer o melhor, em nome do Senhor Jesus, ora aí a Deus, irmão Lucas, para Deus abrir uma igreja, arca de Deus nos últimos dias, aí na sua cidade, sabe por que, amados irmãos, os ensinos a cada vez, tem melhorado, porque, eu glorifico a Deus, que os irmãos, tem nos ajudado também, no material, para a gente poder, está fazendo aqui, agora, o meu celular, antes era um celular difícil, de fazer a edição, agora nós estamos aí, com as ferramentas, estamos fazendo, eu não tenho computador, faço tudo no celular, então é mais difícil de digitar, mais difícil de fazer, eu procuro, pegar a direção do Espírito Santo de Deus, procuramos fazer tudo, com amor por vocês, além de dar atenção, para os irmãos, a grande maioria, que está aqui, já falou comigo no WhatsApp, e a grande maioria, que está aqui, já me conhece, eu já dou conselhos, então vocês, verdadeiramente, estão sendo ovelhas, que estão sendo aconselhadas, que estão sendo instruídas, que estão aprendendo, e quando abrir uma igreja, você já vai estar, na mesmo espírito, na mesma direção, essa é a intenção, a igreja, eu tenho certeza, irmãos, que se você orasse, se você jejuar, pedindo para Deus, abrir uma arca de Deus, nos últimos dias, aí na sua cidade, Deus vai enviar pessoas, também para se unir, com você, quando você compartilha, um vídeo desse canal, não é, para a gente crescer, mas sim, para a obra crescer, porque vocês não estão compartilhando, o pastor Diego, sim, estão compartilhando, a obra de Deus, então quando você compartilha, este vídeo, aí, para as pessoas, que moram na sua cidade, eles podem conhecer a verdade, e querer também, congregar na igreja, e estar se unindo com você, para abrir uma igreja, nós estamos aí, formando pastores, líderes, homens de Deus, mulheres de Deus, para estar à frente, dos trabalhos, da igreja, arca de Deus, nos últimos dias, pastor Anderson, já está lá, com o pastor Wagner, pastor Edson, pastor Evanilson, os irmãos todos, estão reunidos lá, fazendo uma grande obra, de lá, vai sair uma equipe missionária, que vai estar, indo abrir, as igrejas, ficando um mês, em São Paulo, um mês em Minas, um mês em Goiânia, um mês em Piauí, nós estamos orando, com os irmãos de Piauí, para abrir, e nós também, estaremos colocando aí, o obreiro Cláudio, o William Patrício, quando estiver preparado, eles estarão cuidando, da igreja de Porto Alegre, e eu e o pastor Jader, estaremos saindo, para abrir as igrejas, aqui no Rio Grande do Sul, e no Sudoeste, por isso que eu fiz a pesquisa lá, perguntando, de onde que vocês são, nós estamos vendo, a direção que Deus vai nos dar, onde que Deus quer abrir, as igrejas, então irmãos, nossa intenção, é abrir igreja, temos um canal pequeno aí, temos um canal pequeno, dois mil inscritos, mas temos conseguido ajudar as almas, então se você ajudar, a compartilhar, a crescer esse canal, mais almas vão ser alcançadas, em breve, abrirá uma igreja aí, na sua cidade, no seu bairro, que é para isso, que nós estamos aqui, lapidando vocês, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe, acompanhe o culto, se você quer nos ajudar, com alguma oferta, alguma coisa, você vê, o pastor Diego, o pastor Jair, os irmãos têm me ajudado, têm se esforçado também, a gente tem que pagar, as contas da igreja, a gente está procurando também, ir para um lugar melhor, melhor localizado, a gente está preocupando, ir para um lugar melhor localizado, porque nós estamos aqui, num lugar terrível, queremos pagar um aluguel melhor, queremos fazer, levar para um lugar melhor, porque nós estamos numa vila, de muito difícil acesso, difícil para os irmãos chegar e congregar, a gente tem evangelizado, mas o ímpio tem medo de ir, no lugar que a gente está, muitas pessoas também, que são de oito bairros, têm medo de ir, por causa que o tráfico é muito forte, neste lugar, muitas coisas estão ali, então nós estamos orando a Deus, para que Deus levante, dizimistas, ofertantes, para que a gente esteja, fazendo aí a obra também, em outro lugar, num lugar mais localizado, aonde o ônibus chega, porque aonde a gente está, nem o ônibus chega, o carro não entra, é chão batido, é difícil o acesso, está difícil para nós fazer a obra de Deus, naquele lugar, a gente precisa mudar, de um lugar, para alcançar mais almas, mas eu creio que tudo está na mão de Deus, se você for tocado, pelo Espírito Santo, mas se você não for tocado, continua dizimando em outro lugar, continua dizimando em outra igreja, continua ofertando em outra igreja, por que irmãos? Porque eu quero dizer para vocês isso, porque a gente não quer um dinheiro maldito, um dinheiro que não provém, de Deus, um dinheiro de maldição, a gente quer um dinheiro de bênção, que Deus multiplica, veja que Judas quis dar o dinheiro da oferta, de maldição, e os sacerdotes não quiseram, porque não era lícito colocar no tempo, mas se o seu coração está em ajudar, esta obra, ajude, que nós somos uma obra sincera, em nome do Senhor Jesus, e eu agradeço todos aqueles que têm nos ajudado, a pagar a internet, a pagar a conta de luz, a pagar a água, até mesmo os irmãos que têm me ajudado, com uma oferta para mim comprar, ali um alimento, uma carne, uma fralda, um leite para o meu filho, eu glorifico a Deus pela vida de vocês, porque hoje eu estou vivendo pela fé, não tem como eu arrumar trabalho, na pandemia, e como os irmãos veem, eu tenho me esforçado para estar ajudando, os irmãos do canal, os irmãos da igreja, os irmãos nas ruas, as visitas nas casas, e eu tenho vivido a obra de Deus, então eu agradeço a Deus, por os irmãos que têm se preocupado também, com as minhas necessidades, com os meus alimentos, com o alimento da minha família, com o alimento da minha casa, pelo arroz, o feijão também, então, obrigado irmãos, por ter se preocupado conosco, porque muitas pessoas dizem que nos amam, mas as pessoas que nos amam, e que se preocupam com nós, essas verdadeiramente nos amam, essas verdadeiramente se colocam na nossa posição, sabe que um pastor que não tem salário, um pastor que não tem dinheiro, um pastor que não pega dinheiro da igreja, ele necessita também sustentar a sua família, e Deus tem tocado no coração de alguns irmãos, poucos irmãos, mas o pouco que eles têm nos ajudado, tem me mantido aqui em casa, eu glorifico a Deus pela sua vida, que Deus abençoe a todos, se você não tem para ajudar, amém, nós estamos aqui para abençoar, Deus não pede nada daquilo que ele não tem, nada daquilo que você não pode dar, então, não entristeça o seu coração, eu amo todos vocês, indiferente dos dias na minha oferta, porque eu trato todos iguais, vocês, pessoas que nunca dizimaram na obra, nunca ofertaram, eu trato igual, eu auxilo, eu oro, eu estou orando por todos, lembrando que no domingo, nós estaremos irmãos, fazendo a oração, então, no sábado é esse, domingo é oração ao vivo, domingo estaremos orando ao vivo, domingo é o dia que a gente só ora, então eu separei tudo isso, domingo eu só oro, sábado é o ensino ministerial, quarta-feira o Instituto Bíblico, os três ensinos que eu entro ao vivo, além dos outros ensinos, outros vídeos rápidos que eu tenho gravado com os irmãos, além do culto, além da rádio, que está uma benção, quem tem visto aí a rádio, e está uma benção, está gostando, diga, glória a Deus, que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus, vou estar me preparando, porque é gostoso estar aqui com os irmãos, olha só irmãos, nós estamos aqui, há duas horas e cinquenta, e parece que é dez minutos, parece que o tempo não passa, viu como é bom buscar Deus, viu como tem ajudado aí as pessoas a buscar Deus, é gostoso estar aqui, então irmãos, eu vou estar desligando, então venha para o culto também, assista o culto aí, enquanto nós não podemos abrir uma igreja na sua cidade, assista o culto da igreja, glorifique a Deus, e vem estar conosco, nós te amamos, eu te amo, vou deixar o link, agora aqui, vou deixar, na descrição, o link, dessa apostila, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a todos,